Nesta segunda-feira, infelizmente, acabou de chegar a notícia mais triste. Assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de todo o conteúdo. Só peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos às notícias. Quem nunca perdeu uma pessoa na família não sabe como é viver sem alguém que ama tanto. Há quase três anos temos aprendido diariamente sobre o que é a Covid, mas na prática ninguém consegue se preparar para a perda de uma pessoa amada de um jeito tão rápido como o provocado pela doença. Entre o diagnóstico e a despedida da mamãe foram apenas 21 dias. O adeus foi cruel. A ausência ainda é muito forte. Eu me solidarizo com as pessoas que sofreram perdas por conta desse vírus. Posso dizer que a ferida aos poucos está cicatrizando, pois me alimento das boas memórias e da fé que minha mãe me ensinou a ter. Ela era uma mulher positiva, uma fonte inesgotável de alegria. Meu pai, o ator Paulo Goulart, dizia que todo mundo nasceu chorando, mais que a Anissete nasceu sorrindo. Fizemos tudo para proteger minha mãe. Ela era uma tempestade perfeita, pois, além de ter 87 anos, sofria de diabetes e já havia passado por um procedimento cardíaco. Sabíamos que uma pessoa, sim, se pegasse a doença, poderia sofrer mais. Por isso, ela ficou isolada em casa, no Rio de Janeiro, até que no fim do ano recebeu a visita de um parente de outra cidade que não sabia, mas estava infectado. É uma situação delicada. Como recusar a visita de alguém querido que tem saudade? Como dizer não para um afeto e um carinho? É muito difícil. Logo depois da visita, no dia seguinte, esse familiar de quem preferimos não revelar a identidade, descobriu que estava doente e nos avisou. Eu não estava no dia da visita, então, não fui infectada, mas quatro pessoas que estavam ali foram, sendo a situação mais grave a da minha mãe. Embora eu fique triste por tudo, não cabe a mim julgar. Oro por esse parente e para que tudo o que ocorreu seja ferramenta de aprendizado. No início, achamos que a mamãe estava assintomática. Demorou uns cinco dias entre o teste positivo e a chegada dos sintomas. Logo surgiu a febre e médicos da família passaram a acompanhá-la de perto. Começamos o tratamento com antibióticos em casa até que a internação se mostrou necessária. Ela ficou por três ou quatro dias em uma unidade semi-intensiva com uma máscara respiratória não invasiva. É desse momento, né? A última imagem que guardo dela, quando mamãe sorriu, que me deu um tchauzinho de longe. E me deu também, né? Um abraço. Depois desse dia, ela foi para o centro de terapia intensiva até ser entubada. É uma doença muito cruel, pois isola o paciente, né? E isola a família. Um não tem acesso ao outro. Não podemos conversar, dar um cheiro. É difícil, como família, vivenciar o dia-a-dia de uma pessoa com Covid. Foi por isso que dei início a uma campanha de oração nas redes sociais, para que ela ficasse fortalecida, assim como nós que estávamos longe. No final, ela faleceu, né? Infelizmente, perdemos essa batalha, mas tenho certeza que agora ela está em um lugar melhor juntamente com Deus. Que Deus conforte o coração de todos e que ela permaneça descansando em paz. Vamos agora para a última notícia, que também é muito triste. A nossa querida atriz francesa Christine Boyson, conhecida pelo papel de Mary Wendell, no filme erótico Emanuele, de 1974, morreu aos 68 anos na última segunda-feira, dia 21. A informação foi confirmada por Juliette Kovski, filha da artista, a agência France Press. Segundo Juliette, Christine estava em uma casa de repouso e morreu devido a uma doença pulmonar. A francesa ainda era menor de idade quando foi escalada como Mary Angel. Baseado em um romance de mesmo nome, Emanuele conta a história de uma jovem francesa na sociedade de Bangkok. Emanuele foi um grande sucesso de bilheteria em seu país e se inspirou em vários remakes, incluindo um novo filme em 2024. Christine participou de dezenas de filmes ao longo de sua carreira como atriz. Além de Emanuele, ela ganhou notoriedade no drama Ítalo-francês Identificação de uma Mulher, 1982, filme de Michelangelo Antonioni, Em 1984, ela recebeu o Prex Home Shinder, um prêmio concedido anualmente a uma jovem atriz na França. A atriz também fez parte dos elencos de filmes como O Segredo de Charlie, de 2002, dirigido por Jonathan Demme, O Silêncio dos Inocentes e Confissões de um Tira, de 1974. Estrelado por Alain Delon, no teatro atuou em peças como Dessalgo e Viou. Pois é, gente, uma talentosa atriz de grande sucesso, infelizmente, acabou falecendo e deixando um buraco no coração de muita gente. Que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se você chegou até aqui no final do vídeo, mais uma vez, humildemente, eu peço, por favor, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações todos para vocês não perderem nenhum vídeo futuro que a gente for postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês gostam bastante de assistir o nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.